Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo eu estou aqui porque hoje eu vou estar espionando troca do povo em férias aleatórias, isso mesmo gente E bom, já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as financiações para não perder nenhum de novo Que esse vídeo está muito, muito bom mesmo, eu falei que ia fazer assim que vem essa nova função E eu sei que vocês são fofoqueiros, então vocês vão gostar muito desse vídeo, então fica até o final né Não, não é mais live da fofoca, é vídeo da fofoca, aqueles Enfim, deixa eu mostrar para a parte 2 que eu posso fazer, e você também pode virar membro por apenas R$2,99 Tá bom galera? Mas enfim gente, vou estar entrando aí no servidor e vamos começar a ver a troca do povo Vamos lá gente, entrar aqui no servidor, e agora galera, eu já vou aqui e vou tirar a opção de me mandar troca Para ninguém me mandar troca né, porque eu não quero que ninguém me mande troca Então vou ativar aqui a opção de ninguém me mandar troca e já vamos aqui para o porcento para estar vendo aí esse negócio galera Vamos lá gente, começar aqui com essa moça que é da preguiça R$1,00, uma preguiça R$1,00, estão ofertando um nosso boi Ninguém merece boi, dois boi na mesma troca, socorro, aí um macaco neon e uma lontra neon Então gente, eu acho que eu iria, porque macaco neon e lontra neon, mesmo que não tenha valor né, eu acho que iria Não, não iria não, meu Deus o tanto de boi, gente que pesadelo, meu Deus o tanto de boi Não, iria não, iria não gente, iria não, não iria O tanto de boi, se fosse só o macaco neon e a lontra neon, eu iria Agora com esses boi, não, perdeu a troca, eu não iria Eu não sei se ela vai, porque eu vou ver outras coisas, mas eu não iria não Adicionou, colocou boi, é o fim da picada mesmo Aí tá, aí uma colocou uma porção, é pelo que da moça? Ah, acabou, é isso Que troca paia né, que troca paia, que realmente que troca Gente, vou voltar aqui para ver a da menina aqui, que eu estou curioso para ver Ah, deixou nos boi mesmo, deixou nos boi, difícil da vida Deixou nos boi mesmo, tá, vamos deixar desse menino aqui É uma poção, um axolote R Nossa, Butterfly A que eu estou olhando Vale muito ela ir Ela vai adicionar, mas a pessoa mandou ela adicionar Ou ela está adicionando o que ela quer Ó um Yeti, meu Deus gente, eu até falei na comunidade um dia desse O Yeti é um pet, eu esqueci 10 Eu esqueci 10 aqui no Adopt Me, enfim Aí tá, está adicionando coisa Ai meu Deus Ah, nossa, esse cara vai lá e ninguém merece Mal toca Nossa gente, se a Fernanda aceitar a troca da Butter A Butterfly vai ter uma grande biguin, viu Vamos ver aí Vamos ver Eu estou sofocando também, eu não estou sofocando aqui não Não tenho, eu não tenho carro lag Ah, a pessoa está pedindo carro lag Ah tá, então deixa pra lá Deixa pra lá Vamos também nessa daqui Nossa, essa daqui é grande Tá, o Malicórnio R E o Fizengo Fai R O Tigre R Um Um Jumento R Um Um gato Não, desculpa Não, desculpa Eu iria demais nessa troca Mesmo que o Skeler Hacks tenha um valor bom Eu iria muito É bom, gente E a pessoa não foi Não sei A pessoa não quis A pessoa tem o direito dela também, né Não quis e não foi Não quis e não foi também, né Enfim, gente Gente, lembrando que eu acho que eu fui o primeiro a fazer esse tipo de troca Esse tipo de vídeo, né Eu falei que eu só vi esse tipo de vídeo desde quando veio pro jogo Então se alguém for gravar, né Se esperar em mim Por favor, deixe bem Porque eu acho que eu fui o primeiro a fazer esse tipo de vídeo aqui Bibliotando troca dos outros, né galera Mas tem um horário ponto Esse vídeo aqui tá bem fraco Meu Deus, o que é isso? Bora usar Entrei aqui em outro server E vamos tá vendo aqui mais fofoca Vamos tá focando mais Do povo Tá focando do povo, né Vamos tá focando mais Enfim Esse menino aqui não tá trocando Vamos ver essa daqui da Kitfune Nossa Kit tá trocando da Kitfune Bora ver Bora ver Ela colocou a Kitfune Lukaku colocou nada Lukaku imparável Nossa, a autoestima dele tá lá em cima, né Colocou nada Eu vou sair, devisto Colocou nada Tá, deixa eu tá vendo aqui Ah, o Lukaku imparável Isso aqui é o Lukaku imparável Ah, má Não há má aqui Ei, má, volta aqui Tá trocando, será? Não Nossa, o povo aqui não trocando É de item O povo daqui não toca não é Ninguém toca Ah, que ele tá trocando Ele tá trocando Gente, o povo daqui não toca Gente, o povo daqui não toca Ô, gente O que foi ver aí, Fê? Ele foi bitum aí, Fê que ninguém toca A Shell, que ele troca Safira Yuri Nossa, ele me reconheceu Oi, menino Ih, ele me reconheceu Nossa, ele me sentindo famoso Tá em live Em live? Três da manhã em live? Três da manhã em live, gente Que é isso Ih, bora lá Com o crocodilo É presente? Ou é Frex? É Frex, gente Ó, que povo maldoço Ele não fregou as pessoas Gente Fragamos um Frex Moça Vai pedir pet Tá vendo? Moça Lá vai pedir pet Moça 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 O que, minha filha? Falou moça Depois não falou mais nada Tá, tá vindo aqui Gente, o povo não tá trocando, não Vou ver o que o povo Ó, Fê Mas tá falando sozinho KKKKK Tá rindo de quê? Ah, um covo Falficado Aqui, acompanhando a jogação O iniciante Poder me doar pet Não perder pet Mas tudo bem, né? Tô aqui Tá trocando o quê? Tá trocando duas poções Por uma coruja invernal Coruja invernal Uma coruja pervadeira Meu Deus A pessoa vai A pessoa vai afeitar A Luís Nossa Se a Lu... Não Negou, né? Ah, óbvio Óbvio que não vale, gente Óbvio que não vale Não vale, né? Seria que ser 4 legs pra... Pra valer Né? Pra ser... O palhaço mais famoso do... Vale Que diabo é isso? O palhaço mais famoso do Adopt Vale Aqui, a menina que tá trocando Essa Luísa Tá, a Kryzian deu um... Um espinossauro Por uma poção da Luísa Não, né, gente? Preciso ser 2 legs Pra valer Pelo amor de Deus Será que a Luísa feirinha vai? Não sei Nossa, mas também Nossa, se a Luísa for Vai ser uma big win Pra Kryzinha, viu? Porque uma poção Vale 2 legs Vale 2 legs Então, se for Vai ser aí Uma troca bem boa Pra... Pra Kryzinha Ninguém fala nada A Kryzian vai dedê Não, a Kryzian aceitou Não aceitou mais Gente, agora Uma saga Vai aceitar ou não? Não, negou Depois de mil anos Pensando, né? Tem um textão também Que o iniciante Poderia... Ai, vou pôr Pra pedir pet Meu Deus Se tu é iniciante Vai farmar Pra que ele ficar pedindo pet Vai farmar, meu filho Meu Deus Gente, mais uma Pérola da Luísa Ferinha, gente Ela aceitou Um Buffalo R Da Kryzinha Gente Vai ser uma biguim Pra Kryzinha Se a Luísa Aceitar A Luísa A Kryzinha Tá pensando Kryzinha Não sei quem é mais burro A Luísa Ou a Kryzinha Meu Deus Qual das duas É mais burra, hein? Eu vou pisar na Kryzinha Porque não é possível Que eu não vou aceitar Essa troca Nossa Meu Deus do céu Kryzinha Gente Não sei quem é mais burra Real Não sei Qual que é uma das comentários De quem é mais burra Qual das duas é mais burra Porque Meu Deus do céu A Kryzinha Tá pensando Tu tá pensando em quê? Tu tá pensando em quê, Kryzinha Minha filha? Meu Deus Gente, que bom rato Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, que burrice da Kryzinha Meu Deus Ah, cansei Cansei Nossa, cansei também Cansei, cansei Cansei dessa novelinha Roubou o Kawan Tá Amado colocou Nossa Um boi Socorro Um boi O que o Kawan vai colocar Pelo boi do Armando Nada É Kawan Virou vida louca Colocou Eles ainda estão nisso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente Ela tá ainda tão nisso É Meu Deus do céu Eu dei visto dessas duas também Dei visto também Dei visto desse vídeo também Ele foi ouvir Pera que vocês tão gostaram Dei visto muito Like pra parte 2 Gente Meu Deus Pera aí Eu não vou acabar o vídeo Enquanto essas duas Não se definir Se vai trocar ou não Troca o ovo Troca o ovo Gente Visto desse povo Visto desse povo Tchau Tchau Tchau